50 anos de lutas de glória, o pendão ao derrubo a vibrar, Sergipe no esporte e na história, nas pelejas da terra e do mar. 50 anos na nossa cidade, com amor esportivo e feliz, Conduzindo uma audaz noutridade, nosso orgulho perante o Brasil. O pendão ao derrubo nos levamos, e sergipe no meu aparelho, Para frente, com amor de irmãos, sobe a luz neste céu brasileiro. Nossas taças, troféus gloriosos, são a soma do nosso valor, Nossos dias de prélios famosos, o Sergipe a tremer vencedor. 50 anos, Sergipe, o teu nome, deste estado na vida do esporte, Todo o tempo a passar, não consome, grava o clube dos filhos do norte. O pendão ao derrubo nos levamos, e sergipe no meu aparelho, Para frente, com amor de irmãos, sobe a luz neste céu brasileiro. Música Música